Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Pois é, é o seguinte, Annalise Quando a gente for cantar Eu vou te entregar um objetinho pra você Quando a gente for cantar essa parte assim, ó Eu quero que você faça o seguinte, ó É... Ninguém podia fazer pipi Porque... Você sabe o que é isso aqui? É uma xícara de gigante Xícara? Como? Xícara de gigante É uma xícara gigante, gente? Não, não é O que você acha que é isso? Uma panela Panela? É uma panela, gente? Não é uma panela Marquinhos, agora eu vou acertar de letra É um chapéu que o menino maluquinho usa Chapéu que o menino maluquinho usa? Não, não é Isso aqui é o... Como é que chama isso? As pessoas mais antigas usavam isso aqui pra fazer pipi Entendeu? Então assim, ó Quando a gente for cantar Você vai fazer assim, ó Ninguém podia fazer pipi Porque perigo não tinha Tá bom? Só na hora que nós cantarmos Quando falamos Por que Você vai Marquinhos, eu vou ficar super concentrada Se concentra Não vou deixar nenhum sorvete atrapalhar Tá, e nenhum lanche desse, né? Fica concentrada, você não pode errar Como é que você vai cantar mesmo? Porque perigo não tinha nenhum Porque perigo não tinha nenhum Como é que você vai cantar mesmo? Deixa eu ouvir Porque perigo não tinha nenhum Então tá bom Vamos lá Coral e esse grande coral cantando assim Vamos lá Vamos lá Aê, toca a pinta do que gostei Aê, toca a pinta do que gostei Isso aí Aê, toca a pinta do que gostei Todo mundo, hein? Concentra na lista Fica concentrada, hein? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque perigo não tinha ali Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque perigo não tinha ali Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipí Ana Luiz Oi, é agora Ninguém podia fazer pipí Porque perigo não tinha ali Aê, toca a pinta do que gostei Na rua dos povos, número zero Porque perigo não tinha ali Aê, toca a pinta do que gostei Obrigado Então isso aqui, ó Você vê que isso aqui tá bem bonitinho, né? Aham Tá bom, gente Aproveitando a nossa pinta Obrigado Uma salvação pra ela ali, gente É o que eu achei que isso daqui Era a xícara tão gigante Pra tomar café, chá, leite É lindo